Eu acho que não devem se apavorar, porque não vou mentir, a gente se apavora sim, mas é muito mais simples do que a gente imagina. É uma coisa que você começa com lixo, com reciclagem e com a criatividade. É fácil, quando a gente fala em robótica a gente tem medo, tem medo porque eu vou tomar choque, porque eu não vou mexer com fio, a pessoa não sei programar, não sou técnica em eletrônica, não tem nada a ver, nada a ver. A curiosidade é que vai levar você a descobrir a maneira de fazer o que você quer fazer. E na maioria das vezes as crianças têm solução para quase tudo, eles têm solução para tudo. A gente que tem que às vezes dar uma rebolada, correr atrás e pesquisar, mas eles são muito melhores que a gente. Então, muito obrigada, Taja Nain. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.